Oi, migues, oi, migues. Não estamos numa melhor imagem aqui, né? Acho que está falando. Porque a iluminação não está tão boa. Olha aqui, olha a iluminação, o que está fazendo? Está vendo? Faz até meu dedo sair, olha. Olha aqui, olha, está vendo? Enfim, mas eu vou pedir para vocês, para vocês já deixarem o joinha no canal, tá bom? Não se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Quero muito que vocês compartilhem esse vídeo, tá gente? Por favor, ajude o meu canal a crescer. Vamos crescer juntos, porque eu estou precisando de crescimento aqui nesse YouTube aqui, né? Então, eu vou colocar sempre vídeos aqui para vocês não esquecerem de mim, tá bom? Comenta aqui embaixo algum tipo de vídeo que vocês querem ou algum tipo de significado que eu ainda não trouxe aqui para vocês. Mas hoje eu vim falar de um tema, né? Bem interessante, digamos assim, porque muita gente tem dúvida sobre isso, né? Sobre o significado de sonhar com calcinha, né? E lógico que eu não ia deixar de trazer aqui para vocês, né? Esse significado, né? É um dos significados mais pedidos aqui. É por isso que eu decidi trazer hoje para vocês, tá? Bom, primeiro eu queria só dar um alerta para vocês com relação à vida íntima de vocês. Para vocês ficarem de olho, se vocês sonharam, fique de olho. Eu vou contar uma história brevemente aqui para vocês do que aconteceu com uma pessoa, amiga minha que eu conheço, tá? Sempre é amiga, né, gente? Mas enfim, eu vou contar para vocês uma história, né? Sobre uma coisa que aconteceu e eu acho que vale a pena, se você acredita, vale a pena você ouvir um pouquinho. Bom, uma vez uma amiga minha, ela tinha acabado de se casar, não tinha nenhum ano de casamento. E as coisas com o marido dela não estavam tão boas, né? Eles estavam passando por uma situação, assim, de afastamento. O que não é normal para quando uma pessoa casa, que ela é recém-casada. Não é normal as pessoas se afastarem. As pessoas normalmente ficam mais próximas, né? Ainda mais por ser início do casamento, enfim. E aí ela ficou com essa questão, pensando o que estava acontecendo, né? E certo dia ela estava lá lavando a roupa dela, né? Estava lavando a roupa dela, lavando a roupa do marido dela. E de repente ela, né, coloca as roupas na corda lá no varal, lá. E passa um tempinho, né? Umas horas, quando chega a noite ela vai recolher. E ela sente falta, né? De uma peça de roupa do marido dela. E aí ela fala, nossa, não é possível isso. Porque eu coloquei aqui. Aí pergunta para o marido, aonde que está a minha roupa? Aonde que está a minha roupa? Mas onde que está aquela peça que estava lá? Você pegou a sua cueca? E ele fala, não, não peguei nenhuma cueca. Não sei, você que lava, eu coloquei lá na roupa suja, você que lava. E aí ficou aquela questão. E ela não encontrava, não encontrava a cueca do esposo. Não encontrava, procurou, procurou. Passou vários dias. E eles ainda naquela questão do afastamento conjugal. E um dia ela foi, né, estava sentada numa pracinha. E aí ela foi e falou assim, estava com uma moça, né? E a moça falando de espiritualidade com ela. E ela falou, ah, eu não acredito nessas coisas não e tal. Mas se eu acreditasse até que, sei lá. E a mulher simplesmente foi e falou para ela, contou uma história. De que ela tinha chamado uma amiga, né? E a amiga foi até a casa dela. E ela notou que estava faltando algumas coisas de dentro do armário, né? Do banheiro dela. Ela falou, poxa, sumiu o sabonete, meu barbeador, eu não entendi nada. Porque tinha... E aí ela foi explicando para a moça, né? Para ela. Que tinha sumido. E que aí depois ela descobriu. Alguém parou ela. Falou que era uma obra de feitiçaria. Enfim, coisas espirituais mesmo. E aí ela foi e falou isso para a mulher. E aí quando ela falou isso para a mulher. Aí a minha amiga, né? No caso, aquela mulher falou para a minha amiga. E aí ela foi e falou, nossa, lá em casa sumiu a cueca do meu marido. Eu não sei onde está a cueca dele. Eu não sei. Eu coloquei na corda e não sei onde está. E ela foi e perguntou, mas você chamou alguém para a sua casa durante essa semana? Enfim, onde que fica essa corda, esse varal? Aí ela foi e explicou que ela morava no quintal da sogra. E aí ela colocou a cueca lá secando, né? Com as outras roupas, todo mundo normal. É coisa, né? De quintal. E aí colocou lá e não estava lá. E ela foi e perguntou para a sogra dela também e tal. Se tinha, né? O que se tinha aparecido e tal. Ela disse que não, que nem tinha pensado nisso, de perguntar. Mas aí foi e perguntou. Ela disse que não sabia, enfim. Gente, foi... Sabe o que aconteceu? No final, a moral da história que aconteceu, foi uma vizinha, uma vizinha dela e do esposo, né? Lá, que pegou a cueca do marido dela, gente, para fazer trabalho. Olha só como é que é a situação, né? Para fazer um negócio lá, do espírito lá, para poder pegar o marido dela. E aí colocou a cueca na gelada. E aí, ela, né? Chegou a questão. Acabou que ela soube o porquê que aconteceu isso, né? O porquê que tinha acontecido isso. Enfim, o que eu estou falando para vocês? Te dando um alerta, né? Te dando um alerta. Às vezes o sonho, ele só veio para te alertar para você ficar de olho. Então, gente, não fiquem deixando roupa íntima exposta, assim, né? Você que chama as pessoas para ir na sua casa. Cuidado com o que você coloca lá no seu banheiro. Que as pessoas possam pegar e levar escova de dente, barbeador, sabonete íntimo, sabonete. Tudo isso você deixa exposto lá quando a visita vai na sua casa. Toalha. Gente, tem que ter a toalha só na visita. A sua toalha, ela não tem que ficar exposta lá. Ah, Tiana, mas... Pensem bem, tá? Essa é só uma dica que eu estou dando para vocês. Bom, então. E sonhar com calcinha, né? Significa vida íntima. Como que anda a tua vida íntima? Como que anda a tua... A tua saúde íntima também, né? Eu conheço muitas pessoas que vão fazer exames. E quando vai fazer o exame que descobre que tem tal coisa. Ah, a pessoa está com infecção urinária. Ou então, ah, a pessoa está com a coceira na região íntima. Gente, se cuidem, tá? Se cuidem bem para que vocês não venham ter problemas depois. Vejam as pessoas que vocês estão tendo intimidade. Usem camisinha. Camisinha continua sendo ainda alguma solução para doenças sexualmente transmissíveis. Isso quando não estoura, né? Que a gente sabe disso. E às vezes até usando camisinha mesmo. Em volta da camisinha acontece de ter o contato ali com a secreção durante a relação sexual. Então pensem bem com quem que vocês vão estar tendo intimidade. Isso é muito importante. Se cuidem, tá? Não fiquem aí com um e com o outro. Com uma e com outra. Pensem bem na saúde sexual de vocês, tá bom? Saúde é importante ainda, gente. Ainda é importante. Saúde. Se você não tem saúde, você praticamente não tem nada. Se você não tem saúde, você não tem nada, gente. Conheço gente que é riquíssima. Riquíssima. E não tem saúde, tá? Há um ponto de embarcar para outro estado. Outro estado, né? Para o céu, vamos dizer assim. Então assim, quando você sonha com peça íntima, na verdade é isso. É a tua relação sentimental. Tá atrelada a sua relação sentimental. Então, como que vai a tua relação sentimental? Foi uma calcinha branca? Foi uma calcinha vermelha? Vermelha a gente sabe que simboliza, o sangue simboliza paixão também, mas ao mesmo tempo não é tão bom. Enfim, né? Já a calcinha branca não é tão ruim, né? É uma calcinha, significa vida sentimental, com paz e tranquilidade, mas que a gente pode ficar ali no meio termo, exatamente, pode não ser uma coisa boa, mas isso aí eu posso deixar para falar de cores, né? Em outro vídeo, se vocês quiserem, né? Eu posso pegar e trazer aqui para vocês outro vídeo para vocês e explicar sobre cores, né? As cores das lingerie, do significado das cores, né? Mas eu estou fazendo aqui uma geralzinha, né? Uma geralzinha do significado de sonhar com calcinha. Então, veja bem como está a tua vida sentimental. Será que é o momento de ter uma vida sentimental agora? Se você está tendo uma vida sentimental legal agora, ou então está passando por um momento muito difícil, pensem bem também. Se você sonhou com calcinha, pensa bem nessa relação que você está tendo, tá? Essa relação que você está tendo com essa pessoa. Pensa bem se vale realmente a pena, se não vale, será que vale se arriscar, será que vale viver esse amor, será que realmente isso é amor, será que isso é paixão, ou será que isso é momento? Enfim, gente, só vocês que podem realmente responder essa pergunta que eu estou falando para vocês. Será que realmente vale a pena insistir nesse relacionamento? Você que sonhou com calcinha da cor preta, a cor vermelha, será que vale a pena? Será que está tudo bem? Será que? Enfim, às vezes vale a pena você ficar só do que sofrendo. Então, assim, pense muito bem, tá? Então, se você também sonhou com a calcinha rasgada, suja, né? Daqueles dias, nossa, piorou, isso é uma situação, gente, sai fora, sai fora disso, tá? Sai fora disso, quem entendeu, entendeu. E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal e procurem sempre, tá, né, a cor dor, sempre agradeça, né, agradeça ao Pai do Céu, agradeça, ó, o dia de hoje, agradeça pelo dia de amanhã, se assim Deus permitir, então é importante a gente sempre estar agradecendo para coisas boas estarem acontecendo, é o meu lema agora, mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixe o joinha no canal, tá bom, para me ajudar, se inscrevam, ativam as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, ó, beijo, até o próximo vídeo, fui!